Embora a Rainha Elizabeth II esteja muito bem de saúde e de cabeça no auge dos seus 92 anos de idade, todos imaginam como será quando ela passar o trono para o filho, ou para a nossa torcida, seu neto William, que em todo caso eventualmente se tornará rei, e ele se prepara para isso desde quando nasceu, praticamente. Portanto, como será que Kate Middleton está se preparando para o seu dever real? Aproveita que está vindo a vinheta aí, já deixe seu curtir no vídeo e se inscreva no canal. Eu sou o Breno e esse é o canal para os curiosos. A Rainha Elizabeth II detém o recorde de monarca a ocupar o trono por mais tempo. Desde 6 de fevereiro de 1952, ela está praticamente há 67 anos como rainha. De acordo com a lei, após a morte dela, ou caso ela queira abdicar do trono, o príncipe Charles será o novo rei. Entretanto, sabemos muito bem que todos estão torcendo para que Charles renuncie à coroa, para que seu filho, o príncipe William, se torne o rei. Mas devemos ter em mente que Charles tem sonhado em ser rei por um longo tempo. Se depender dele, essa ideia parece muito improvável. No entanto, considerando a idade de Charles, que agora tem 70 anos, o reinado de William vira muito mais rápido do que o do pai. Além disso, a rainha começou a preparar o neto para o dever real desde muito cedo. Ela o apresentou as chamadas caixas vermelhas ministeriais, e explicou a ele como interpretar os documentos reais, e ainda, como se comunicar com o governo. William passou por muitos cursos de treinamento, e um curso supostamente especial, com experts em constituição. Isso não é tudo, pessoal. Frequentemente, ele é visto substituindo a presença da rainha durante várias visitas oficiais, ou discursos, cada vez mais. Para Kate Middleton, certamente não foi fácil se tornar a princesa de Cambridge. Kate passou por um treinamento de várias semanas. Para ser a esposa do futuro herdeiro do trono, e como a futura rainha consorte, ela deve prestar muito mais atenção ao protocolo do que Meghan Markle, que tem o hobby de quebrar um protocolo por dia. Em 2017, diretamente da própria rainha, Kate recebeu a Ordem da Família Real, que é uma recompensa pelo reconhecimento de seu serviço à coroa britânica. Outro gesto de aprovação da rainha Elizabeth foi dar a Kate o título de membro honorário de Wimbledon. Devemos ressaltar outras qualidades de Kate. Ela é uma grande fã de esportes. Além disso, a duquesa de Cambridge tornou-se a patrona do Royal College de obstetras e ginecologistas, papel que antes era da rainha Elizabeth. No total, Kate supervisiona 16 organizações e continua muito ativa e caridosa. E possivelmente ela deve continuar nesse mesmo ritmo, quando William se tornar rei, e ela representar a monarquia ao lado do marido. Quando o príncipe estiver no trono, Kate receberá o título de rainha Catherine, embora o tratamento mais comum seja a rainha consorte, já que, de acordo com a lei, a esposa herda o nome e o título do marido. Disse que a rainha vê William e Kate como uma versão mais moderna da coroa. Ideia essa que atrai bastante os britânicos. E mesmo com essa releitura, o casal é muito bem educado e cheio de classe, sem deixar de lado a tradição real. Você acha que eles têm a chance de se tornar rei e rainha antes de Charles? Me diz aí nos comentários. Beijo e tchau! Ah, não se esquece de conferir os outros vídeos do canal também.